Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora, eu sou a Virgínia do Ateliê By Vic Chic. Pra quem não me conhece, esse é o meu canal, aonde eu ensino vocês várias peças de costura criativa, algumas peças infantis também, tá bom? E se você tá chegando agora e não é inscrito no nosso canal, eu te convido pra se inscrever e ativar o sininho, pra que sempre que a gente postar um vídeo novo, você recebe as notificações, tá bom? E hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer esse macacãozinho. Olha que coisa mais fofa do mundo. Ele tem adulto e infantil, da mesma forma que você faz a montagem, tá? Vou mostrar novamente, ó. Esse aqui é com fechamento em zíper, tá vendo, ó? Fechamento em zíper e ele tem pezinho, mas eu vou, no final do vídeo, eu vou ensinar, vou dar a dica pra fazer sem o pezinho, que aí, com isso, consegue usar mais tempo o macacão, tá? Agora, estamos no inverno, uma peça super boa pra poder usar durante a noite, que as crianças se descobrem, tá? Né? Então, bora lá fazer? Então, vai tá na descrição do vídeo um tamanho disponível, tá? E esse é um projetinho pago, caso você tenha interesse, é só entrar em contato com a gente pelo número do WhatsApp, que vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E tem o link também, tá tudo certinho aí embaixo, os valores, tudo certinho, tá bom? Caso você queira adquirir todos os tamanhos. A montagem é a mesma, como eu falei, tá jóia? O que que vai precisar? De um zíper, que eu vou explicar como que você vai ver o tamanho. A ribana, aqui a ribana, eu tô usando ela, ó, 8 cm. 8 cm, e eu cortei no comprimento do tecido. Por que que eu corto no comprimento do tecido a ribana? Porque, aí, fica... você fica livre, você pode fazer ela mais justinha, mais folgadinha, então, você fica livre. Eu dou a largura e você faz o ajuste na manga. Também eu ensino isso durante o vídeo, tá? Você vai tá recebendo os moldes, que é fácil a montagem, é tudo ilustrativo, tudo explicadinho. Então, aqui a frente, você vai pegar tecido frente com frente, riscar e ficar as duas partes, tá? Aí, você vai pegar o tecido novamente, dobrar frente com frente, riscar e cortar. Já tem margem de costura, tá? Não tem problema, é só você pegar já esse molde, já riscar e cortar, tá bom? E aqui a manguinha, a mesma coisa. Colocar frente com frente, dobrar o tecido, colocar o molde, riscar e cortar. Abrindo, vai ficar desta forma, né, ó. Certo? As duas manguinhas. Então, agora, como que nós vamos fazer? Pera aí, que já vamos começar. Então, nós vamos pegar a parte de trás, aonde tem aqui a curva, tá? Que é o cavalo. Nós vamos fechar aqui. É, quem tem overlock, pode passar direto overlock. Quem não tem overlock, passa uma costura reta e depois passa um zigue-zague, tá? Eu vou fazer no overlock, porque eu tenho overlock. Quem quiser a dica de como fazer a costura na máquina caseirinha, eu vou deixar no link do vídeo aqui embaixo na descrição, tá bom? Aí, é só você ver como é que faz, que é bem facinho, que dá pra fazer super certo, tá? Aí, depois, nós vamos pegar também, na mesma hora, nós vamos pegar a parte da frente, aonde o cavalo é menor e o decote é maior. Nós vamos passar o overlock só aqui como acabamento, ou o zigue-zague, tá? Nas duas partes. Não é pra fechar, é só pra passar aqui na frente, ó. Nessa parte aqui e nessa parte aqui. Vamos passar só o overlock ou o zigue-zague. A parte de trás, não. Então, nós vamos ajuntar as duas, como aqui, ó, frente com frente, e vamos fechar aqui, tá? Fechar o cavalo. Ó, feito já aqui, ó, juntamos, fechamos aqui a parte de trás do macacão. E já passei o acabamento nas duas laterais, tá vendo? Aqui bem no ursinho, dá pra você ver que eu já fiz o acabamento. O que que agora nós vamos fazer? Nós vamos costurar os ombros, aqui. Então, nós vamos colocar frente com frente, acertar aqui a cava e acertar o ombro, acertar aqui em cima, os dois lados, ó. Ajuntar aqui. E vamos costurar aqui também. Pode, quem não, quem vai fazer com a caseira, passa a reta e depois o zigue-zague, tá? Quem tá fazendo no overlock, passa o overlock direto. Ó, já passei, já fechei os dois ombros. Agora, nós vamos abrir aqui o macacão. Ó, aberto. Aqui tem uma cava. Então, nós vamos pegar a manga, dobrar ao meio. Tá? Dá um piquezinho pra achar o meio. Achamos aqui o meio, ó, no lado liso dá pra ver, tá vendo? O piquezinho. Aí, nós vamos colocar frente com frente. O piquezinho tem que encaixar aqui nessa costurinha do ombro, tá? Então, a costurinha do ombro tá aqui e o piquezinho do meio. Então, nós vamos colocar aqui meio com meio. E vamos colocar um grampinho. E vamos colocando e encaixando todinha aqui a manguinha. Ela encaixa perfeitinha, tá? Só vou lembrar vocês que é o seguinte. Eu estou fazendo naquele tecido que chama pluminha. Esse tecido que chama pluminha, ele não tem, ó, elasticidade nenhuma. Pra nenhum lado ele estica. Então, é assim. Se você vai fazer um tamanho, pra uma criança tamanho 2, eu indico que faça o tamanho 4. Quando o tecido não tiver elasticidade, tá? Pra ficar mais confortável pra criança. Tá certo? Então, observe bem, porque dá muita diferença você pegar um molde, fazer num determinado tecido e fazer num outro tecido. Então, você tem que observar bem. Tecido que tem mais elasticidade, tecido que é mais seco, que não tem elasticidade nenhuma. Então, cada tecido, ele tem um caimento, certo? Eu estou fazendo no pluminha, mas vocês observem aí, tá bom? Ó, coloquei tudinho aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Quem for fazer overlock, faz overlock. Quem for fazer na reta, passa a reta e passa a zigue-zague. Isso você vai fazer nas duas manguinhas aqui, tá bom? Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Iniciantes sempre tem uma certa dificuldade de colocar a manga. Porque sempre acha que não vai encaixar de jeito nenhum. Então, iniciante, coloca aqui no meio e vai encaixando aqui, colocando, coloca, nem que for um grampinho ou alfilete, um do ladinho do outro, primeiro pra um lado, depois pro outro lado, que dá certíssimo, tá? É só questão de jeito, paciência e calma, tá bom? Que dá, o molde tá perfeitinho, tá? Eu vou tá disponibilizando um tamanho pra vocês, gratuito. E quem quiser a grade toda, vai tá na descrição do vídeo as informações, tá bom? Olha só como que ficou a nossa manguinha. Tá? Aqui tá a manga. Agora, eu vou virar do lado do avesso pra vocês verem, ó. Tá vendo? A manga tá aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Ó, arrumei todinho o macacão aqui. E nós vamos acertar aqui, a frente, tá? Ó, biquinho com biquinho e aqui em cima, a golinha com a golinha, certo? No molde, vai tá marcado até onde você vai costurar. Mas, quem quiser fazer também no olhômetro, também é assim, ó. Tá aqui a curvinha. Conseguem ver? Eu vou tirar de baixo pra vocês verem melhor. Tá aqui a curvinha, né? Fez a curvinha aqui. Começou a ficar reto, veio a curvinha aqui, ó. Começou a ficar reto, aqui, ó. Vou fazer... Tá vendo? Ó. Tá vendo, ó? A curvinha tá aqui, veio, veio, veio. Quando ela começou a ficar reto, você... Aqui, você vai marcar pra colocar o zíper, tá? No molde, vai tá marcado. Mas, se você quiser já fazer... Fazer assim a olho, que é mais rápido e mais prático, também pode. Que aqui eu também dou as dicas, né? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar frente com frente. A juntar aqui, ó. As duas pontinhas da curvinha, aqui. E costurar da nossa marcação até o biquinho. Tá? Ó. Aí, essa daqui, essa costurinha é na reta, tá bom? Porque no macacão, nós podemos usar a reta, só a reta e a overlock, a reta e o zigue-zague, tá? A overlock não é tão necessária, porque se você tiver o zigue-zague, você faz do mesmo jeito o macacão. Ó. Ficando desta forminha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu fiz aqui, vim até aonde ficou reto. Ele vai ficar com essa aberturinha aqui. Tá? Ó, aqui. Deixa eu só arrumar aqui, pra... Agora, nós vamos colocar o zíper. Tem a... Não tem ordem agora, tá, meninas? Se vocês quiserem já fechar aqui, todinha a volta, todinha até a outra manga, pode fazer, tá bom? Quem quiser colocar o zíper primeiro, também pode fazer. Eu vou passar lá a costura e já volto pra mostrar pra vocês. Lembrando que quando você for fechar toda a lateral, não esqueça de colocar costurinha com costurinha, pra quando virar do lado direito, ó, tá perfeito. Tá vendo? Todas juntinhas, tá? Então, observe isso, tá bom? Aqui no cavalo, a mesma coisa, no gancho, a mesma coisa. Costurinha com costurinha, pra, ó, fazer um X bem bonitinho aqui, ó. Um X bem, bem bonitinho aqui, tá bom? Isso aí mostra pro teu cliente que você teve capricho. Então, agora, só uma outra dica. Quando você for fechar aqui entre as pernas, aqui no cavalo, abra a costura, tá? Pra facilitar pra você colocar o zíper, tá bom? Não deixa ele emboladinho, não. Abre, ó, igual eu fiz aqui, ó. Conseguem ver? Ó. A costurinha tá aberta, tá? Não tá, tipo, toda pra um lado ou toda pro outro. Ela tá aberta, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o zíper. Então, é assim, ó. É, cada modelo vai um tamanho do zíper, né? Então, geralmente, eu compro sempre tamanhos maiores, tipo 60, 40 centímetros. Porque é bem pouquinho a diferença de um menor pro maior. E eu acabo usando em qualquer peça. Dá pra mim usar em qualquer peça. Então, por isso que eu acabo usando, comprando sempre, ó. Ele tá bem maior do que eu preciso. Mas, dá pra trabalhar sossegado e com folga. Então, ó. Aqui que nós costuramos, né? Ó. Tá aqui a costurinha. Fez essa dobrinha. Nós vamos pegar o zíper. A parte da frente dele. Que é onde corre, né? O zíper é a frente dele. Nós vamos colocar pra baixo. E vamos, aqui, ó. Bem aonde tá a emendinha. Tá vendo que faz essa dobrinha aqui? Essa barrinha. Tipo uma barrinha. Nós vamos colocar ele aqui. Ó. Deixando sempre sobrar um pouco pra baixo daqui da nossa costura. Ó. A marcação tá aqui, ó. Tá passando um pouco, tá? E vai alfinetar ele todo de um lado primeiro. Tá? Ó. Alfineta de um lado. Na beirinha do alfinete. Do tecido com o zíper, né? Colocando aqui. Ó. Ficando dessa forma. Certo? Aí, nós vamos pegar aqui. Essa outra. Esse outro ladinho aqui, ó. E colocar do mesmo jeito, ó. E vamos colocar alfinete também. Assim, o zíper não vai ficar torto. Ele vai ficar certinho. Que ele vai ficar já colocado na posição correta. Então, ele não vai sair do lugar na hora que você for costurar. Não esqueça de deixar o like aí, gente. Deixa um comentário. Qualquer coisa que você queira aprender. Pode deixar aí nos comentários. Que a gente sempre... Sempre vai... Vai tá procurando fazer pra vocês. A dica do macacão é da querida Angélica. Angélica, ela... Pelo WhatsApp, ela me pediu. Aí, eu desenvolvi o molde. E tá aqui. Ó como que ele fica. Ó. De um ladinho fica... De um lado fica assim. E pro outro lado, aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar. Separa a parte de trás. Pra não correr o risco de costurar, né? Puxa aqui. E nós vamos costurar até aqui embaixo. Tá? Vindo de lá, aqui, até aqui embaixo. Quem quiser... O meu pé... O pé da minha máquina aqui... É aquele de silicone. Então, ele é bem fininho. Eu consigo aplicar o zíper nele sem problema nenhum. Quem tem o pé da máquina mais largo... Aí, coloca o pé... O pé de zíper, tá? Ó. E sai pro lado. Vocês vão entender por quê, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa... Do outro lado. Ó. Desculpa. Aqui. Ó. Vem aqui. Abre, vê que não tá pegando ninguém aqui. E vem com a costurinha aqui. A mesma coisa. Quem achar mais fácil alfinetar e abrir a peça pra costurar, também pode. Eu prefiro fazer com ela fechada, tá? Mas, isso é a habilidade que vocês criam, tá? Na hora que vocês estão costurando. Então, não adianta eu chegar aqui e falar pra você... Tem que fazer assim ou... Não. Não existe certo... Costura, não existe certo ou errado. Existe o bem feito e o mal feito. Só isso. Agora, o certo e errado... Se o produto final sair perfeito... Isso é o que vale, tá? Então, ó. Nosso zíper tá aqui. Agora, sim, nós vamos abri-lo. Ó. Ó. Foi até aqui. E o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos rebater ele, tá? Ó. Colocar aqui. E vamos vir com a costurinha. Trazendo ele bem pertinho aqui do zíper, ó. Tá? E costurar aqui. Certo? Ó. Ó. Opa, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? E vamos rebater. Então, nós vamos rebater ele. Vamos vir até o final. Quando chegar aqui no final, você sobe um pouquinho o zíper pra não... Não correr o risco de pegar ele, né? Ó. Quando chegar aqui no final... Você centraliza bem ele aqui no buraquinho. Ó. Bem aqui no buraquinho. Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, nós vamos vindo. Rebatendo. Daqui de cima. Rebate, rebate, rebate. Quando chegar aqui, você vem e dá um retrocesso aqui umas duas vezes. E sobe rebatendo o outro lado. Tá certo? Entenderam? Não esquece sempre que costurar com a uma reta. Retrocesso no começo. E retrocesso no final. Tá? Acerta bem aqui pra ficar bem bonitinho aqui embaixo, no biquinho. Coloca sempre o zíper um pouquinho maior, pra não correr o risco de pegar aquele ferrinho que tem no zíper, sabe? Aquele ferrinho. Então, vocês têm que colocar com cuidado. Sempre colocar ele um pouquinho maior, pra não correr o risco da tua agulha pegar nele. Eu vou virar. Na hora que eu virar, vocês vão ver e vão entender bem certinho o que eu tô querendo dizer agora. Deixa eu virar, pra vocês só verem aqui. Nós não terminamos ainda. Ó. Ó. Vamos lá. Deixa o like aí, gente. Pra gente que é muito importante. Ó como que fica. Tá vendo? Ó. Fica certinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? E eu rebati aqui e vai ficar firmezinho. Tá? Agora, vamos desvirá-lo, pra ver o que eu tava explicando do zíper. E aqui, ó. Ficou aqui pra baixo o ferrinho do zíper, né? Aquele acabamento. E aqui é só cortar. Deixa, tipo, um meio centímetro. E pronto. Tá? Agora, eu vou falar pra vocês como que a gente vai colocar o punho e a golinha. Já pode cortar o excesso. Observe pra não cortar com o cursor pra fora, né? Porque já aconteceu isso aqui. Então, ó. Fecha só metadinha. Nós vamos vir aqui. E arrumar a golinha. Ó. Arrumei a golinha. A golinha tá aqui, certo? Ó. Nós vamos pegar a ribana. E vamos medir, ó. Ela tá dobrada. Ela tá dupla já, tá? Ó. Tá aqui. Aqui tá a frente, o zíper. Aí, nós vamos pegar a ribana. E vamos medir aqui, ó. Bem certinho. Tá? E vamos cortar. Certo? Ó. Aqui. Você quer uma golinha um pouquinho mais justa? Você corta um pouquinho menor. Mas não muito, tá? Maior não dá. Porque aí vai ficar aquela gola caindo. Então, você faz dessa forma. Tá? O punho, a mesma coisa. O punho, você já pode fazer ele um pouquinho menor. Certo? Então, você mede ele. Aqui, ó. O punho, sempre eu falo pra tirar um dedinho. Então, ó. O punho vai ficar desse tamanho. Eu já tô cortando os dois. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Opa! Desculpa. O punho, tá aqui, ó. Tira um dedinho. Pega a ribana, coloca. Dobra no meio e tira um dedinho. Isso é uma regrinha pra todos, tá, meninas? Ah, eu quero do mesmo tamanho. Pode ser. Sem problema. Há muita apertada que não dá. Tá bom? Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a... O punho. Dobrar frente com frente. E costurar aqui. Costurar aqui. E aqui, a golinha, nós não vamos costurar no comprido. Nós vamos dobrar... E costurar aqui. Tá? Então, ela vai ficar aberta toda aqui a extensão. Tá bom? Então, ó. Aí, eu já peguei aqui a parte da golinha, ó. Como eu falei, costurei as duas laterais. E aí, a gente vira ela pro lado direito. Acerta bem aqui o biquinho, ó. Pra ficar bem o biquinho bem certinho dos dois lados. Tá? Então, tá aqui a golinha. Ah, o punho, a mesma coisa, ó. Fechei aqui. O punho, nós vamos dobrar e deixar ele aqui certinho, ó. Acertar ele aqui. Tá? O punho, nós vamos pegar aqui, ó. A costurinha aqui. Colocar com a costurinha aqui. E colocar um grampinho. E vamos colocar aqui dentro, ó. Tá? Ó. Ficando dessa forma. Esse aqui, eu fiz, ó. Tá do mesmo tamanho. Se, caso vocês fizerem menor, vocês vão dar só uma esticadinha, tá? Ó. Coloca aqui o grampinho. Aqui. Vê se tá prendendo as três partes, né? As duas dobrinhas do punho e mais a manga. Ó. Ficou um pouquinho menor, tá vendo? Então, na hora de costurar, eu dou uma esticadinha. Se não quiser pôr o punho, faz só a barrinha. Então, meio centímetro e um centímetro e passa a costurinha, tá? Quem quiser fazer sem o punho. Aí, aqui, a golinha. Nós vamos pegar ela já viradinha do lado direito. Nós vamos pegar ela aqui, ó. O avesso. E colocar aqui no avesso. Tá? Então, aí, você vai pegar aqui a golinha. E pegar aqui o avesso. E vamos colocar bem aqui, rentezinho. Tá vendo, ó? Bem rentezinho. E abrir ela aqui. Tá? E vai acertar ela em toda a volta da gola. E passar uma costurinha. Certo? Ó. Vai juntar tudinho aqui. Ó. Ficando desta forma, tá? É no avessinho mesmo. Tá? E aí, aqui, ó. Nós vamos passar uma costurinha na borda. Ó, já aproveitei. Passei aqui o overlock pra colocar o punho, tá? Então, ó, como que fica aqui a golinha. Ficou desta forma. Aí, o que nós vamos fazer aqui, ó? Tá bem aqui? Vai dobrar pra cá. E nós vamos dobrar essa parte. E fazer assim, ó. Ó. Aqui. E vamos rebater essa costura. Tá? Então, todinha aqui, nós vamos acertar essa golinha pra esconder essa costura. Seguindo essa costura que nós fizemos aqui pra prender, tá bom? Ó. Só dobrando aqui. Vou pôr os alfinetes e já volto. Ó. Continuando e mostrando aqui pra vocês. Olha como que ficou, ó. Faz a dobrinha aqui, ó. Tá vendo? E vem colocando o alfinetinho até o outro lado, tá? E aí, nós vamos passar uma costurinha aqui. Que essa costurinha vai ficar aparecendo. Então, ela tem que ficar bem feitinha, tá? Ó. Bem certinho aqui. Procura fazer essa daqui com a linha mais próxima possível. Pra ficar um acabamento bem bonito, tá, meninas? Porque eu tô fazendo com a linha branca, que é pra vocês poderem visualizar, tá? Mas, procura fazer com a linha da cor mais próxima possível. Assim mostra que vocês têm capricho com o trabalho de vocês. Sabe? Olha como que fica do lado direito, tá vendo? Agora eu vou desvirar o macacão, tá? Lembrando, já deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o comentário de alguma peça que você tem vontade de aprender e ainda não encontrou. E aí a gente vai ensinar pra vocês, tá? A gente já responde todos os comentários. Tá jóia? Ó. Nosso macacão está... Opa, pegou um fiozinho aqui. Está prontinho. Agora é só passar... E vestir no pimpolho. Lembrando também que as informações dos moldes vai estar na descrição do vídeo, tá? Esse daqui que eu fiz é o tamanho 1. Vai estar disponível pra vocês. Gratuito, tá? Os outros tamanhos, quem quiser adquirir, é só chamar a gente no WhatsApp. Agora a diquinha. Ó, ele tá pronto e tá com o pezinho, né? Ah, eu quero sem o pezinho. Eu quero ele aberto pra poder até... Tem mães que gostam mais, porque acaba usando mais tempo, né? O que que podemos fazer? Tô desvirando pra mostrar pra vocês, ó. No molde vai estar a marcação pra vocês... Aonde que... Quando vocês quiserem fazer o risco... O molde com ele... Com o pezinho e com o ribana, tá? Por exemplo... Aí eu quero... Vai estar o risco... Deixa eu pegar o molde pra vocês verem. Ó, o molde vai ter o desenho arredondado. Se você quiser fazer ele arredondado. E ele vai também com esse desenho quadrado, caso você queira fazer ele quadrado. Que aí você vai fazer igual a manga. Colocar o punho igual nós colocamos a manga, tá? Então, ó. Aqui tá ele arredondado, que nós fizemos esse aqui com o pezinho. Tá? E aí vai ter o quadrado, que é a... Onde você vai cortar e vai colocar a ribana. Tá certo? Então, vai os dois. Então, você vai ter a opção de fazer com o pezinho e sem o pezinho. E pra colocar a ribana aqui embaixo... Ou você faz a barrinha sem a ribana. Como eu falei, dobra uma vez, meio centímetro e um centímetro e faz a barrinha. Ou coloca a ribana, que no pijama é melhor pra ele não ficar subindo. Quando a criança deita ou brinca, ele segura pra não ficar subindo na perninha, né? E aí a colocação da ribana é a mesma coisa que a gente faz aqui na manga. Tira um dedinho, pega a medida e coloca. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha aí. Que é muito importante pra gente. Quando você deixa o joinha, o YouTube entende que você gostou, gosta dos nossos conteúdos. Ele distribui pra mais pessoas ficarem sabendo, conhecendo o nosso trabalho, né? Deixa um comentário. Compartilhe com uma amiga que também, que de repente, tá precisando de uma rendinha extra, né? Então, tá aí, ó. O nosso macacão pijama. Certo? Então, meninas, olha, nossa peça, que fofura que ficou, né? Já pensou? Um pitiu-punho aqui dentro. Então, tá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!